Não, é tudo certo, entendi. Que massa. Cara, tu lembra, assim, de um caso que foi o mais, assim, tenso pra ti? Que tu possa falar, assim, que foi um que falou, puta, ou foi um aprendizado gigante, ou que te deu um medo fodido, assim. É aquele caso que eu agradeço por ter participado, porque foi, cara, o aprendizado da minha vida, e rezo pra nunca mais ter que participar. Que foi um sequestro, um sequestro de um menino de nove anos em Ilhota. Eu trabalhava em Gaspar, e me ligaram, eu tinha acabado de chegar em casa de Gaspar, moro aqui em Blumenau, aí tocou o telefone, disse, ó, delegado, deu um sequestro aqui e tal, e a família já tá ligando pra mim, o outro delegado, o delegado Paulo Queires, que hoje é secretário de Segurança Pública, trabalhamos os dois em Gaspar, e a família conhecia ele, então ligou pra ele, ele já me ligou, e eu fui pra casa da família, enfim. Aí cheguei lá, o que que aconteceu? É, o menino sumiu, tava no campinho de futebol com o pai, com um patinete, nove anos, aí o pai foi pagar a conta ali da patota de futebol, né, do bar, que ele ficou lá, tomou uma cerveja, e o menino, em Ilhota, saiu com o patinete, o pai vendo, e pagando aqui, o menino quebrou a esquina aqui, virou a esquina, aí o pai pagou, e foi, e foi pra casa. Chegou em casa, ó, o menino, não tá contigo? Não, não veio, ele saiu antes de mim, não tá em casa, faz isso toda semana, mora ali do lado, porra, aí os dois saíram de casa pra fazer o trajeto e encontraram o patinete. Caído do lado do muro, assim, né, de um terreno. E porra, daí bateu o desespero, o patinete tá ali, o rapaz, o menino não apareceu, e logo depois, alguns minutos depois, aí toca o telefone do avô, né, que morava ali perto também, eles são comerciantes, tem lojas de biquínis ali em Ilhota. Aí toca o telefone do avô, aí um cara só se identificou, ó, já chamou o avô pelo nome, disse, ó, é o seguinte, nós estamos com o Ângelo, a gente quer 500 mil reais, né, como resgate, arranja o dinheiro. Eu acho que pro pai é até um alívio receber a ligação, porque até tu não sabe. Pelo menos tá ali. Então, ó, a gente quer o, enfim, né, queremos o dinheiro, não envolve polícia, nada disso, aquela história de sempre, né. E, porra, me ligaram, fui o primeiro a chegar, todas as medidas eu tomei, e aí é que tá, assim, ó, um negócio que eu não sei explicar, isso não... Eu aprendi alguma coisa lá na academia de polícia, mas eu não sei se eu aprendi aquilo que eu fiz. E liguei, porque nós temos uma divisão anti-sequestro em Florianópolis. Então liguei pro delegado Anselmo, que é amigo pessoal. Anselmo, assim, 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 pô, já teve pedido de resgate já? Então é sequestro, tem que tratar assim, tô indo pra aí. Ele chegou três e pouco da manhã aqui, e ele, ó, tem que fazer isso, tem que fazer isso, já fiz, tem que fazer isso, já fiz. Não, e agora não, já fiz. Porra, por que que tu me ligou? Me chamou pra quê então, pô? Aí eu disse, não, já fiz, cara, porque eu sou amigo do juiz, eu sou amigo do promotor, a gente já se conhece aqui da comarca. Então eles já deferiram tudo que eu pedi, porra, já avançamos. Enfim, foram cinco dias, cada viatura nossa, cada policial mais ou menos envolvido em 10, 12 policiais trabalhando só nisso. Cada viatura fez, no mínimo, fazia assim mil quilômetros por dia, né? A gente, aí começa a mapear toda a investigação, que é aquilo que eu não vou contar. Sim. E aí a gente descobriu, pô, tá na área de Barra Velha, né? Primeiro, então o cara rodava, porque aí tu não pode rodar só com o mesmo carro. A gente andou de bicicleta de madrugada, sabe? Para não levantar as pessoas, porque, pô, não tava passando carro nenhum, vai ficar passando um carro lá, os caras vão se ligar. Andou de bicicleta. Enfim, a gente fez todo um serviço que identificamos, né? Os dois principais, que eram o casal, que eram para ser os sequestradores, identificamos. E não tínhamos ainda o cativeiro. Ah, entendi. No quinto dia a gente consegue localizar o cara andando em Barra Velha. Sequestramos o cara, né? Dois policiais nossos, da DEIC, inclusive. Passa o carro, joga o cara dentro. Um é o mexicano, que foi lutador de MMA. Então, não precisa explicar muito, né? Simplesmente pegou o cara e jogou dentro do carro. E tinha uma velhinha regando as plantas, assim. Aí foi na frente da casa dela, né? Dela, o que é isso? Quem são vocês? Eu vou ligar para a polícia. Não, senhora, tá tudo certo, não liga para a polícia. Ligou para a polícia, o PPT atrás deles, era uma viatura na frente. É, porque ao mesmo tempo vocês não podiam falar que vocês eram polícia para... Porque quem trabalha na investigação é a polícia civil. Claro. Não é que a gente não confia, mas a gente não pode ficar abrindo o que a gente tem. É o que a gente está fazendo, né? Sim. Enfim. E aí, nesse momento que a gente pegou, que ele falou, não. Porra, vou levar vocês. Ligaram para a família do sequestrador, pediram 500 mil, ó. Para pagar o resgate. E aí ele falou, não. A gente leva, está ali em penha, tal. Assim, assim. E aí ele já falou, não. Na casa tem um casal. Os dois estão armados. São os caras que fazem ali a guarda, né? Do imóvel e tal. E aí a gente reuniu a equipe no atras ali do cartódromo do Beto Carreiro. Sabe, ó, vem todo mundo para cá. Aí saiu todo mundo que nem uns loucos. Aí reunimos, decidimos o que fazer, ó. A equipe tal entra, a outra dá a volta. E o seguinte, é entrar louco porque não pode dar tempo dos caras fazerem alguma coisa contra o menino, né? Sim. E, pô, foi muito rápido. Aí a gente entrou, arrombou a residência. Deu um confronto ali no início já. Então o casal que estava cuidando, né? Sim. Estava mantendo o menino em cárcere privado. Foi morto. Aí a gente subiu, a minha equipe subiu. E aí o menino estava em cima, num quarto, estouramos a porta e ele estava lá. Assustado pra caramba, né? Porra, tio, o que é isso? O que aconteceu? Tal, tal, tal. Aí, cara, aí são essas coisas que... Mais uma que eu não consigo explicar. Porque eles me perguntaram depois, de onde é que tu tirou isso? Porque eu guri assim, tio, o que aconteceu? Tem tiro, né? Barulhei, porra, foi tiro pra caralho lá embaixo, né? No andar de baixo onde ele estava. Aí eu falei assim, ó. Aí chamei ele pelo nome, né? Dizendo o seguinte, nós viemos te buscar, tua família tá te esperando, tá todo mundo com saudade. E são fogos. Já estão soltando foguete. Ah, que da hora. Só te esperando. Aí ele, meu tio, que legal. Ah, que da hora. E aí a gente colou. Aí o ancião pegou ele no colo. Eu coloquei um lençol por cima dele, porque a gente passou por cima dos dois, né? Num andar de baixo ali, os dois mortos ali. E aí levamos pra fora. Ele tava com o uniforme, sem trocar de roupa, sem tomar banho, mais de uns cinco dias ali. Quatro dias, cinco dias, é. Aí eu dei uma camiseta minha e um boné. E a gente levou ele pra casa dele. Cara, tem um vídeo no YouTube que foi compartilhado aí, pô. Até pro cara, hoje é senador, assim. Ele que recebeu no WhatsApp o vídeo que eu gravei, recebeu. Porque no final, óbvio, né? Eu pego o celular e me filmo, né? Que vai dizer que eu não tava lá. Aí o cara, né? Enfim, publicou no YouTube e tal. E foi muito, muito legal, assim. Tu chegar, tu levar um pai e uma mãe. Tu vê o vídeo é de chorar, cara. Porque, né? O pai e a mãe, os caras vêm correndo, pegam o menino no colo e tal. E brigado, e te abraça, cara. E, sabe? Caralho. E, porra, trouxeram o nosso filho pra casa. Eu sou pai, né? E o meu filho era praticamente da mesma idade, assim, dele e tal. Então, esse é o caso que eu acho que vou falar pra sempre, quando me perguntarem, né? Qual o caso que mais marcou, o que mais aconteceu. Porque foi... Pra nós, deu tudo certo, né? Como poderia dar tudo errado. De manhã, tomando café, eu e o Anselmo. Aí, ele olhou pra mim... Ah, e nós tínhamos uma era de história, assim, na Polícia Civil de Santa Catarina, de sequestros 100% resolvidos. E era o primeiro sequestro que o Anselmo tava trabalhando. Que ele tinha assumido a divisão de antos sequestros. Porque antes era o delegado Renatão, que é um ícone, o cara conhecido pelos mais antigos, trabalhou em Blumenau, inclusive. Então, o Renatão tinha resolvido tudo sempre. Aí, o Anselmo olhou pra mim... Porra, que responsa. O Anselmo olhou pra mim e... Ô, Gílio, tu já pensou se não dá certo? Porra, nós estamos fodidos, né? Acabou pra gente, cara. É? Aí, eu falei, não, calma, vai dar tudo certo, né? Mas, porra, a responsabilidade... Ele é o delegado da antissequestro, mas eu tava junto, trabalhando, né? Todos os dias e tal. Então, esse realmente foi, assim, o caso mais marcante de tudo. Foi uma escola de investigação. Aquilo tudo que a gente talvez viu na teoria, a gente colocou na prática e viu... E que louco, porque tu... Isso deu certo e depois ligou pro professor. Porra, tu não sabe nada mesmo, cara. Porque aquilo que tu mandou fazer, deu tudo errado, cara. Deu tudo errado. Mas, alguma... Duas vezes, tu falou de duas coisas que tu fez a coisa certa, que tu nem lembra. Mas, às vezes, no teu subconsciente ou o que tu aprendeu, porque tu tá curtindo tanto quando tava na academia. Quando a gente chegou lá na casa, né? Na rua. Tinha duzentas pessoas na rua, né? A gente entra com as viaturas, com o sirene ligado e tira o menino do carro. Os pais vêm. Todo mundo começou a soltar fogos. Cara, o guri olhou pra mim. Porra. O que o tio falou, né? Sabe? A sacada, assim. Que da hora, porra. Então, aí depois, o cara, de onde é que tu tirou isso? Eu falei, não sei. Eu, na hora, falei pro menino de nove anos pra não assustar. Falei, ó, matamos dois ali agora. Você não pode ver, né? O cara ouve os fogos, assim. Fica feliz com o menino. Daí só olha pro outro policial e fala, ó, chegou a droga. Vamos ter que invadir o morro lá. Tu tem que, né, sei lá, traumatizar menos, ou pelo menos diminuir, né? Sim. O trauma de uma criança de novo. Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu! Valeu!